Numa mensagem de áudio e sem querer se identificar, uma comerciante relata o medo que tem sentido nos últimos meses. Colegas comerciantes vivenciaram, pessoas pedindo propina para manter o comércio aberto, crime de distorção. Nós sentimos ameaçados e intimidados. A quadrilha tem agido numa área de comércio popular de Uruguaiana, conhecida como Baixada. São cerca de 400 bancas ativas. Segundo a polícia, comerciantes são ameaçados e obrigados a pagar uma taxa para os criminosos para o funcionamento das lojas. A gente fica chocado num ambiente desse aqui. E para nós sempre foi familiar. Nós temos famílias que sai pai, sai mãe e tem filho para trabalhar. Fica um ambiente pesado para a gente trabalhar. Tu não trabalha tranquilo. Não sabe o que pode acontecer. Essa investigação já iniciou há cerca de 30 dias. Já houve ao total 5 pessoas identificadas do grupo criminoso, 3 pessoas delas presas e a apreensão de um veículo utilizado para a prática do crime. E também 40 mil reais fruto dessas extorsões. O homem foi detido após ser seguido por policiais que o flagraram entregando dinheiro para uma mulher que também fazia parte do esquema. Com eles foram apreendidos celulares e uma quantia em dinheiro. O homem de 23 anos e a mulher de 33 foram presos em flagrante por organização criminosa e receptação. Agora o pedido da polícia é que as vítimas denunciem. As vítimas têm que entender que se elas pagarem para esses criminosos, elas vão se tornar reféns desses criminosos. Elas não vão conseguir se libertar. As extorsões vão continuar e a tendência é de que os valores aumentem. Até chegar a um determinado ponto que o comerciante não vai conseguir pagar pelas extorsões, vai fechar o seu estabelecimento e até mesmo, quem sabe, ter que entregar o ponto para o próprio grupo criminoso. Então, vamos lá.